Mas assim, o negócio é, você tem que chegar perto dela assim, ó, bem no rostinho dela assim, ó, fala assim, ó, você é a borboleta mais linda do mundo. Aí você pega assim, ó, e dá um beijinho na peça dela, assim, ó, entendeu? Entendi, entendi. Você dá uma passadinha assim, você entendeu, você entendeu? Calma, calma. Ah, onde eu tô? Ah, eu tô na casa do pandeiro. Eu dormi aqui na banheira dele. É bom a gente dormir aqui também. Tá, eu preciso acordar ele. Ah, cadê ele? Onde eu acordo ele? Onde eu acordo ele? Cadê? Cadê? Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Onde eu acordo ele? Onde eu acordo ele? Ah, ele tá dormindo, ele tá dormindo. Pandeiro, pandeiro, pandeiro. Pandeiro, pandeiro. Que é? Que é? Que é? Acorda, acorda, acorda. Nossa, que isso, Tinozki? Ô, são cinco da manhã, você tá louco? A gente precisa ir num colégio, pandeiro. A gente precisa ir num colégio. Que colégio? O colégio é pra vocês. Não, mas a gente precisa ir lá, aí, ó. Aí eu tá lá, aí eu tá lá. Por quê? E daí? Ela sempre tá lá. Eu sonhei que ela tá me convidando pra gente sair e eu quero aceitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela tá te convidando pra sair? É, ela vai me convidar pra sair, eu quero ir. Mas, e por que eu ia dizer que isso é agora? Cinco da manhã, eu nem tomei café. Mas é porque eu sonhei, aí ela tá lá e ela vai me convidar lá, mas se eu não tiver lá, ela não vai me convidar. Então eu preciso tomar um banho, Mads. Não, não dá tempo não, vamos assim mesmo. Ai, meu Deus, pelo menos deixa eu comer. Um capnudo instantâneo, dez minutos. Tá, mas eu tenho que trocar de roupa, então. Não, vai trocar de roupa, deixa eu comer, pelo amor de Deus. Tá, vai, eu vou trocar de roupa, então. Nossa, por que isso? Acordou cinco da manhã, tá louco. Só de raro eu vou sujar a roupa dele. Isso não se faz, não. A gente é queimar a Shibira, mas, pô, tá maluco. Aí, troquei, troquei. Poder, poder, poder. Roupinha bonita, hein, roupinha bonita. Aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, não. Foi nos peitos, nem foi na roupa. Tá de sacanagem comigo. Tá, vamos, vamos, colégio, colégio. Eu vou assim mesmo. Não, mas antes que come essa maçã aqui. Sou forte, hein, af, meu Deus. Vamos, vamos, colégio, vamos, colégio, vamos, vamos, vamos. Vamos, ai, velho. Até mais eu posso dormir no ônibus. Ó, chegamos, mas antes, ó, chegamos, mas antes vamos pro esconderijo dos Kamashibira. Vamos, 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 vamos. Tá, vamos, 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 vamos. Eu tenho que te contar meu sonho lá. Eu sei que ele vai se realizar. Tá, mas a gente, qualquer coisa que a gente fala tem que ser lá. Tá, tá, vamos. A gente precisa de mais mesmo pros Kamashibira, inclusive. A gente tem que fazer um recrutamento. Tá, chegamos aqui. Me fala, qual que é a pira? Eu sonhei que eu tava na escola e a Io tá aqui. E assim que eu vim pra cá, eu vi ela no jardim e ela tava me convidando pra gente sair. Ó, seguinte, você tem que... Eu sei todas as técnicas pra conquistar a borboleta. Porque eu já passei dessa fase. A cara não é meio alerda, então pra mim é muito mais difícil. Ela nem sabe se a gente tá se pegando mesmo. Mas assim, o negócio é, você tem que chegar perto dela assim, ó, bem no rostinho dela assim, ela fala assim, ó, você é a borboleta mais linda do mundo. Aí você pega assim, ó, e dá um beijinho na peça dela assim, ó. Entendeu? Entendi, entendi. Você dá uma passadinha assim. Você é a borboleta. Você entendeu? Você entendeu? Calma, calma, calma. Não é pra mim. Não é pra mim que você tem que falar isso. Tá, desculpa. Tá. É pra Oi. Tá. Entendeu? Eu vi ali na entrada que eu acho que ela já tá ali. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pelos fundos e espionar pra ver se ela tá falando de você. Tá me entendendo? Tá, tá, tá. Eu sabia que ela tava aqui, eu sonhei com isso. Nossa, você tá com uma pele tão lisinha. Você também. Tá. Tá, vamos, 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 vamos. Vamos pelo fundo aqui, ó. Vai, vai. Kamashibira! Mais uma missão dos Kamashibira. Dessa vez, investigar o que é o Essente do Porcão. É nóis. Ó, vem, vem, vem. Fala abaixo, fala abaixo. Vai, vai, vai. Eu acho que eles estão pelo jardim. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Olha lá eles, olha lá, olha lá, olha lá. Eles estão lá, eles estão lá. Nossa, por que o Kanaú tá em cima de uma fonte? É verdade. Eles estão fazendo o que? Eles estão brincando com o professor, velho. Ih, estranho. A Kanaú tá dançando em cima da fonte. Pandeira, no meu sonho, no meu sonho eu passo assim e aí eu me chamo. Será que eu devo fazer isso? Não, ainda não, ainda não. Primeiro vamos ver qual que é a pira dela, entendeu? Tá, tá. Vai que ela revela alguma coisa que aí, quando a gente não tá perto, só não deixa ela te ver. Tá, tô escondido aqui. Ah, elas vão conversar, conversa de menina. Essas conversas de menina sempre tem coisas pra revelar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vamos chegar mais perto. Essas conversas sempre é sobre homem. E é nóis, não é homem, é nóis. É, vamos chegar mais perto aqui, ó. Então, Kanaú, eu tô pensando... Tá conseguindo ouvir? O que você acha? Tá. Eu tô pensando em chamar o Inusky pra um encontro, pra sair com ele. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Seu sonho tava certo? Eu não sei, mas... A gente tá escondido, tá só? Ele quase viu a gente. Ele é seco. Minha, o que você tá fazendo aqui? O quê? Mas ele já não tava vendo ela ali. Será? Tô confuso. A escola tá fechada por um tempinho. O que você tá fazendo aqui? Deu ruim, deu ruim pra elas. É, o professor ferrou. É, é assunto de mulher. Marisa. Eu vou chamar a atenção do professor e a gente vai ter que trocar de lugar, ó. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Esconde, tô escondido, tô escondido. O que que foi isso? Se esconde aqui, se esconde aqui. Tá suave, tá suave. Aqui não tem galinha. Tá suave, tá suave. Não tem nada aqui, não. Ah, não deu certo, meu Deus. O quê? Ele voltou. Quem vai, professor? O que que vocês querem sair, ó? A gente sai junto. Ó, eu vou fazer um negócio, ó. Você sai com alguém. O quê? Cuidado, pandeiro. Fica aí, fica lá. Tá, tá, tá. A gente vai sair junto. Porque a gente vai estudar. Mas que des... Não, não era pra ter. Essa, essa, eu vou ver que é palhata dessa. Professor, você tá namorando na escola, professor? Eu acho que deu certo, eu acho que deu certo. Será? Vocês não vão escapar disso, hein? Vocês não vão escapar disso, hein? Essa conversa não acabou. Ai, consegui expulsar, consegui. Boa, pandeiro, tu é bom. Calma, calma. Só mais um pouco. Vamos ver que eles têm mais a conversar. Eu não sei ainda, mas tá pensando em chamar ele pra ir no cinema comigo. Que aí fica escurinho lá. Aí, talvez, aí eu possa fazer alguma coisa. Tá vendo, tá vendo? Tô gostando, tô gostando. Não, para, boba. Ai, a canal é tão linda. Ela é lerdinha. Para, boba. As duas são perfeitas, né? É nós. É. Eu tô com medo, ele é esquisito. Ele é meu burro também. Sou, sou eu, sou eu. Isso. Sai e não entender. Fica com medo, mano. Só eu, só eu decidi. Ele é burro, sujo, esquisito, esquisito, nojento. Ih, alato, a mina. Será que ela se pega? Mas ele é perfeito. É verdade. Vamos fingir em estar passando como se não quiséssemos nada. Vamos ver. Tá, tá. Vai, vai, vai. Vamos só passar. Nem dá bola. Ignora ela. Ignora ela. Beleza, beleza. E aí, Noz. O que a gente vai fazer hoje, hein? É, a gente tem que fazer algo secreto hoje, né? É, tem que fazer algo muito secreto hoje. Oi, Oi, Noz. Ah, ei, gente. A gente não viu vocês aí. Olá, meninas. Nossa, a gente tava passeando por aí. Oi, minha linda. Boleta maravilhosa, perfeita. Razão do meu viver. Oi, Noz. Olá, meninas. Eu não te ignorei, não. Não, minha linda. Você nunca faria nada de errado. Mas o vídeo é deles. Vamos dar espaço pra ele? É. Oi. O Noz estava falando que suas pernas são tão lindas. Falei, falei. Minhas pernas? Por quê? Ela é bombada. Quem tá chamando ela de gordinha? É, meu Deus. Carol, vamos lá. Carol, vem cá. Preciso fazer. Vem cá. É. O que vai ser? Vem cá. Tá, já que eles estão saindo, eu vou indo lá ver o Ion. Boa tarde aí. Não, não, Inus. Vem aqui, eu quero falar com você. Oi, oi. Vem, ai, pulei. Vem aqui, vem aqui comigo. Por que teu pai tá aqui? Por que teu pai tá aqui, por quê? Bom, filha. Obrigado. Deixa eu voltar a trabalhar. Falei, Genro, como é que você tá? Bom, bom, senhor. Forte como sempre, hein. Forte como sempre, gostoso. Dos meus amigos. Para. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Ei, sai fora. A tesoura. Sai fora, sai fora. É assim que você trata seu genro, seu sogro, seu... Sai fora. Vem aqui, Inus. Fala, vem aqui, aqui. Oi, eu. Fala com você. Eu posso falar com você um pouquinho? Não, não sei. Falta o meu braço, por favor. Obrigada. Sim, Inus. Ah, fala aí, fala aí. Eu queria saber. O quê, o quê? Pode falar. Você, você quer sair comigo? Ela falou. Você quer sair comigo? É um encontro. Eu, eu, você? Ela chamou ele pra sair. É, na sexta, às sete horas. No meu canal também. Olha o co... É, eu não sei. Eu tenho que ver minha agenda, sabe? Eu tenho que... Eu, essa é, sim. Por que? Sim. Você já vai sair com alguém? Não. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito. Você. A gente vai sair? Você me busca, né? Que isso? É pra gente sair na sexta. Mas tem que fazer isso? Que nojo. Tem que dar a mãozinha. Mas você cuspiu na mão, ó. Calma aí que secou. Para! Que nojo! Aceita sair ou não? Como você tá me oferecendo, agora eu tô confusa. Não sei mais o que tá acontecendo. Pega na minha mão e aceita. Consigo escutar daqui, fala mais alto. Eu sou surdo. Eu tô me sentindo observado. Dá a mãozinha logo. Vai. Ecológico, vai. Tá bom. Vamos sair. Sexta-feira, tá? Você tá segurando muito minha mão. Solta. Sexta-feira. É porque grudou. Tchau. Tchau. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá... Nada. A gente tá procurando inseto. Olha. Eu tô ajudando o Mickey aqui. Que ele pediu pra... Ó, formiga. Vai, Mickey. Derruba essa árvore, Mickey. Arrebenta. Arrebenta essa árvore, Mickey. Tem formiguinha nessa? Tem formiguinha nessa? Nossos amigos são loucos. Tchau. 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 Obrigado.